Galera, chegamos em 2020 e esse ano é super importante para a indústria de games, né? Porque a gente vai estar mudando de uma geração de consoles para outra. No final do ano a gente vai ter o lançamento aí do Playstation 5 e do Xbox Series X. A gente já tem muitas informações sobre esses consoles, mas não todas. Então a galera fica na expectativa sempre de saber mais, né? No último The Game Awards, que é aquele evento no final do ano que rola aquelas premiações dos melhores jogos do ano, a gente teve surpreendentemente a revelação do visual do Xbox Series X e também do nome, né? E aí depois que a Microsoft revelou já o seu console, a gente fica na expectativa da Sony também revelar o Playstation 5. Então, tipo, todo evento que tem agora, que o Playstation vai estar, que a Sony vai estar, a gente fica na expectativa que eles vão mostrar pelo menos o visual. Então assim, galera, aconteceu ontem um evento da Sony, uma feira de tecnologias chamada SES 2020, e todo mundo estava tipo, mano, eles vão apresentar alguma coisa. Até porque a Sony criou uma hype em cima desse evento, falando que ia mostrar a nova visão do futuro, visão única do futuro, e aí todo mundo ficou, nossa, eles vão mostrar a Playstation 5, não é possível que eles não vão mostrar a nova geração. E aconteceu ontem o evento e a Sony acabou trolando todo mundo, foi tipo, decepcionante, tá ligado? Então esse vídeo aqui é pra falar o que que rolou na SES 2020, na conferência da Sony. Então galera, quem fala com vocês é o White, então bora ver tudo que rolou, tudo que a Sony anunciou e por que que ela trolou todo mundo e acabou decepcionando a galera aí que tava esperando o visual do console. Antes de mais nada, se você for novo aqui na Central, eu te convido a se inscrever, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Então vamos lá, galera. Eu tô aqui numa matéria dessa semana do Olhar Digital que diz o seguinte, Playstation 5 pode ser anunciado já durante a SES 2020. E é exatamente, a galera, a Sony, né, criou uma hype em cima desse evento, dizendo que ia, ó, uma imagem revela que a empresa planeja apresentar uma visão única do futuro. A Sony pode querer aproveitar a popularidade da SES para mostrar o seu novo console. Exatamente, né, tipo, a Microsoft já anunciou o console, já mostrou no The Game Awards. A Sony provavelmente deve estar próxima também, a galera tava esperando isso, né? A Sony pode ter escolhido a SES 2020 para o grande anúncio. Pelo menos é o que acreditam especialistas do setor. A galera que trabalha com isso também tava esperando. O que corrobora essa ideia é uma imagem revelada pela própria Sony e nela a empresa destaca que apresentará uma visão única do futuro. Então a Sony falou, mano, a gente vai mostrar aqui o futuro da tecnologia, da criatividade. Então todo mundo pensou, cara, não é possível que os caras não vão mostrar pelo menos um novo console Playstation. Porque é uma nova tecnologia e vai chegar no final desse ano. Tem tudo pra ser agora. Outra coisa que a galera também tava pensando é que faria sentido, né, apresentar agora nesse evento de tecnologias. porque ia comprovar alguns rumores também de que o Playstation 5 poderia entrar em pré-venda em março desse ano. Tem alguns rumores que falam isso, que o Playstation vai entrar em pré-venda e tal. Inclusive já tem alguns lugares, algumas lojas, tipo lá da Europa, botando já o Playstation à venda com um preço de R$ 4,99. A gente até trouxe vídeo sobre isso. Mas nada oficial, não é uma pré-venda oficial da Playstation, da Sony. Eles simplesmente tão colocando lá um preço porque eles querem. Se a Sony lançar o Playstation 5 a R$ 6,99 e R$ 5,99, esses caras que venderam por R$ 4,99, eles tão ferrados, eles vão perder dinheiro. Então eles tão chutando pra tentar ganhar um pouco de dinheiro antes, mas, né, é um tiro no escuro. Ninguém sabe ainda qual vai ser o preço oficial porque eles não anunciaram, né. Então, galera, depois que eu expliquei aqui sobre esse hype todo criado em cima da SES 2020, a gente vai pra notícia realmente do vídeo, que é o quê? A SES 2020 aconteceu ontem às 10 horas da noite no horário de Brasília. E eu tava acordado pra poder conferir aí. A maioria do Twitter também tava de olho na conferência pra esperar o Playstation 5. E aí começou a conferência, tal, e logo no início já chamaram o Jim Ryan, que é o cara, né, o chefe global da Playstation. E ele subiu no palco e a gente falou, é agora. O cara vai mostrar o visual do Playstation. E aí ele começou a parte do Playstation falando sobre questão de vendas. Ele falou que o Playstation 4 chegou a 106 milhões de unidades vendidas. Além disso, ele também anunciou quantos jogos foram vendidos no Playstation 4. E foi mais de um bilhão de jogos, cara. Então é muito jogo aí vendido desde o lançamento do console em 2013. Também durante a conferência, o chefe global da Playstation de Riot também anunciou novos números para o Playstation VR, que chegou a 5 milhões de unidades vendidas. Inclusive, eu até me surpreendi com esse número. Eu achei que tinha até menos pessoas utilizando VR. Mas parece aí que em 2020, a galera, as empresas vão focar bastante nessa tecnologia. Eu queria que fosse um pouco mais barato, né. Que fosse um acessório mais barato. Mas ainda é muito caro pra minha realidade. Eu não compraria um VR atualmente, até porque a tecnologia tá avançando. Os jogos tão ficando melhores, né. Mas ainda assim, eu acho muito caro pro meu bolso e não vale ainda a experiência. Vou esperar mais um pouco. Mas o número é surpreendente. 5 milhões é até que bastante, assim. Eu esperava até bem menos. Eles também anunciaram que a Playstation Network, que tem 103 milhões de usuários mensais ativos. E a Playstation Plus, que conta com 38 milhões de assinantes, né. Tem até uns dados interessantes aqui na matéria que eu tô lendo. Que diz que o Playstation, né. O Playstation 4 bateu o primeiro Playstation, o Play 1. E se tornou o segundo aparelho mais vendido da história da marca. Além disso, o Play 4 foi o sexto console a ultrapassar a barreira dos 100 milhões de unidades vendidas. E fazem parte do clube dos antecessores, né. O Playstation 1, com 102 milhões de consoles vendidos. E o Play 2 é o console mais bem sucedido da história. Com mais de 155 milhões de unidades vendidas. O Play 2 é um monstro, né. Tipo, no Brasil, inclusive, foi o console, eu posso dizer, que o mais popular de todos, né. Todo mundo usava o console desbloqueado. A pirataria rolava solta no Play 2. Tu ia lá e comprava 3 jogos por 10, né. Então, assim, no Brasil, o Play 2 é muito popular. É muito popular mesmo. E esses números, dá pra perceber o porquê, né. E aí, depois de revelar todos esses números. Falar essas informações aí sobre o Playstation. Que são legais de saber. Finalmente, ele foi começar a falar do Play 5. E aí, a gente parou e... Meu Deus, é agora. É agora. Ele vai anunciar, vai mostrar como vai ser o visual do console. E vai mostrar, sei lá, o preço. Vai mostrar a especificação. Alguma coisa ele vai mostrar, velho. E aí, a Sony revelou oficialmente, sabe o que é? O logo oficial do Playstation 5. É isso aí mesmo, galera. A Sony anunciou o logo do Playstation 5. E aí, eu boto pra você o logo agora na tela. E eu te pergunto. Surpreendeu quantas pessoas esse logo com o PS5? Eu, sinceramente, não esperava um logo diferente disso. Eu já esperava que o logo fosse assim. Tanto é que na internet, a galera já usava o logo do Playstation 5 do mesmo jeito. Só que assim, a Sony fez esse hype pra mostrar o logo do Playstation 5, velho. Tudo bem que é uma feira de tecnologia. Ela mostrou outras coisas. Mas por que não mostrar algo mais do Playstation? Pelo menos o visual. Até fui no Twitter zoar com a galera, né? Full trollado. Trollou todo mundo. Todo mundo esperando lá. O Twitter zoando pra caramba, né? Vários youtubers tweetando sobre o logo. Nossa, eu não esperava, né? Então foi engraçado. Então assim, foi extremamente decepcionante isso aqui. Mas pra dizer que eles não passaram batido, o executivo listou algumas tecnologias que são previstas para o Playstation 5. Então vai ter ó, áudio 3D, que eles já tinham anunciado que vai ter e eu acho que todo mundo já esperava isso. Vai ter também gatilhos hápticos nos controles, que inclusive já foi revelado também, a gente já sabia sobre isso. A tecnologia, né? Vai ter um feedback melhor. Você vai ter ali, por exemplo, você vai sentir o personagem puxando, por exemplo, um arco e flecha. Você vai sentir no controle. Você também vai sentir ali terrenos diferentes. Se você estiver passando, por exemplo, em cima de uma brita de pedras ou em cima da grama vai ter condições diferentes ali de feedback no controle. Então isso é bem interessante. Outra coisa que eles falaram foi sobre SSD de alta velocidade. Então a gente já esperava também. A gente vai ter aí os loadings dos jogos muito menores e possivelmente até zerados. Tem até uma demonstração, né? A primeira vez que a Sony mostrou alguma coisa rodando no Playstation 5 foi uma demonstração do Spider-Man, que a gente já fez um vídeo falando sobre isso. Que o loading no Playstation 4 do Spider-Man dura 8 segundos. E se você fizer no Playstation 5 é tipo 0.8 segundos. Então, tipo, diminuiu pra caramba. Quando a câmera tá passando pelo mapa, ela é instantânea. Ela não tem nenhum tipo de travamento na nova geração. E no Playstation 4 tem alguns travamentos. Então o SSD vai ajudar muito não só nos jogos, como também os desenvolvedores a produzirem jogos mais rápidos. Eu acho que essa geração vai ser muito boa na questão de fluidez nos jogos, velho. Eu espero isso. Eles também revelaram que o Ray Tracing será baseado em hardware. E até essa informação desmente os rumores que estavam tendo que o Playstation 5 ia simular um Ray Tracing. Então não, vai ser por hardware mesmo. Vai ser nativo no console. E depois revelaram, por último, o Blu-ray Ultra HD. Que, sinceramente, já era pra ter no Playstation 4 Pro, que não tem, né? Mas novidades, né, sobre o console, tipo jogos ou alguma coisa que a gente não esperava, não foram apresentados. O chefe da Playstation falou o seguinte. Há muito mais pra compartilhar sobre o Playstation 5 nos próximos meses. E esperamos revelar mais detalhes, incluindo o conteúdo que mostrará a plataforma e o futuro dos jogos. A comunidade é a base de como desenvolvemos nossa empresa. E é por isso que nossa marca é tão amada. É nessa promessa que a marca Playstation foi criada há 25 anos. E continuaremos nossa missão de levar isso a jogadores de todo o mundo. Então, assim, a Sony foi lá, subiu, mostrou o logo, disse coisas que a gente já sabia. Então, nenhuma novidade, praticamente. Por isso que a Sony trollou e acabou decepcionando aí a galera que esperava alguma coisa a mais. Inclusive, eu, me decepcionou porque eu esperava que eles mostrassem o visual do console. Mas vamos esperar o próximo evento pra ver se eles mostram finalmente. Mas então, galera, eu quero saber agora a sua opinião sobre esse evento da Playstation. Você se surpreendeu com o logo? Eu duvido, hein? Você nunca viu um logo desse jeito. Comenta aí, vamos debater junto nos comentários. Lembrando, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações. Porque a gente posta dois vídeos por dia aqui no canal. Um a meio-dia e um a sete da noite. Então, eu te espero aqui na Central nos próximos vídeos. Aqui quem falou com vocês foi o Aite. E até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.